Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mano em Dia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, gente, para encerrar aí, né, o Enem de 2020, primeira aplicação, caderno azul, vamos para a questão 45, né, para encerrar aí as questões de linguagens aí do Enem de 2020, né. Beleza, bora lá. Ó, questão 45, ela descreve o seguinte para a gente, ó. Ó, viajo Curitiba das Conferências Positivas. Elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro, do trocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu, dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro vermelho atrás do incêndio que ninguém viu. Essa Curitiba e a do cachorro quente, com choque duplo no buraco do tatu, eu viajo. Curitiba aquela do burro bravo, um cidadão misterioso morreu nos braços da Rose Clare. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Cião, da Ponte Preta, da estação, a única ponte da cidade, sem rio por baixo, está Curitiba, viagem. Curitiba sem pinheiro, ou céu azul, Pelo que vós me ser, a província cárcere lá, essa Curitiba, e não outra para inglês ver com amor, eu viajo, viajo, viajo. Beleza, em busca da Curitiba perdida. Aí, a questão, ela descreve pra gente o seguinte, ó. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar o quê? Então tá, ó, vamos lá. A, destituído, é destituído de afetividade, que ironiza os costumes e tradições da sociedade curitibana. B, é marcado pela negatividade, que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. C, carregado de melancolia, que consta a falta da identidade cultural diante dos impactos da urbanização. D, é embevecido pela simplicidade do cenário, diferente da descrição de elementos de reconhecido valor histórico. Ou E, é distanciado de elementos narrados que recorrem ao ponto de vista do viajante como expressão de estranhamento. Bom, pausa o vídeo, tento fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar. Beleza? Tinha pausado o vídeo, tentaram fazer. Bom, gente, se vocês marcaram a letra B, vocês já acertaram de cara, tá? É marcado pela negatividade, eu acho assim, qualquer pessoa que lesse esse texto, assim, já é de cara. Se for até uma pessoa otimista, já ia ver de cara, perceber de cara, que esse é um texto marcado extremamente por negatividade. Por quê? Eita, o que é isso, gente? Tô salvando capturas de tela, enfim. Desculpa pelos bugs aqui. Enfim, mas é sério, ó. Marcado pela negatividade, tá? Olha, você já começa lendo o texto aqui, ó. Aí tá, a pergunta, ele quer saber. Tematização de Curitiba é frequentemente na obra de Dalton Trezivan, tá? No fragmento, a relação do narrador com o olhar do espaço urbano é caracterizado por um olhar. Gente, marcado pela negatividade, tá? Se você for analisar o texto, ó. Viajo Curitiba das Conferências Positivas. Elas são... Tá, você podia até se enganar aqui, né? Olha só, elas são 11 em Curitiba, é a 13 no mundo inteiro. Tá, enfim. Que não roda na manivela desde que o macaquinho morreu. Dos bravos soldados do fogo que passam chispando, carro vermelho, incêndio. Curitiba do Cachorro Quente, chope duplo, tá? Aqui, ó. Aquela Curitiba que o Cidadão Misterioso morreu. Enfim, só coisa negativa, ó. Curitiba sem pinheiro, é... Pelo Vós-me-ser, cárcere lá, viagem de Curitiba não, outra pra ver. Enfim, de cara você já percebe que é uma coisa negativa, né? Se você for analisar, ó. Olha só as outras, tá? Vamos ler as outras só pra coisa, ó. É... Carregado de melancolia, que consta a falta de identidade cultural diante dos impactos da urbanização. Tá, ele tá carregado de melancolia, mas aqui quer saber é... relação do narrador com o espaço. Não é somente isso, tá, ó. Que consta a falta de identidade cultural. Não tem falta de identidade cultural. Acho que tem até demais identidade cultural, que ele sabe da cidade, né? Ele sabe bastante das coisas da cidade. Falou que o macaquinho morreu, enfim. Falou um monte de coisa aqui, né? Embedecido pela simplicidade, nada a ver. Distanciamento dos elementos do narrador, ponto de vista, como expressão de estranhamento. Não. Gente, tá marcado pela negatividade, ó. Marcado pela negatividade que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. Ou seja, ele já começa falando várias coisas negativas, né, ó. Curitiba das... Aqui, ó. Conferências positivas, elas são 11. Curitiba há 3 no mundo inteiro do trocador. Que não roda manivela. Não roda. Já começou, ó. Já começou coisa negativa. Não roda manivela desde que o macaquinho morreu. Dos bravos soldados do fogo que tispam o carro vermelho atrás de incêndio que ninguém não viu. É... A do cachorro quente, chopp duplo buraco. Do tatu. Enfim. Aquela burro brava, cidadão misterioso nos braços. Enfim, gente. Claramente, né. Você vê aqui uma coisa negativa nessa questão, nesse texto, né. Então, por isso aqui que vai ser a letra B. Sim, ele tá... Ó. O fragmento em relação ao narrador com o espaço humano é caracterizado por um olhar negativo, tá. Marcado pela negatividade. E ainda, né. Ele ainda vai buscar desconstruir aí as perspectivas habituais de representação da cidade. Né. Ele tá falando um monte de coisa ruim da cidade. Então, assim... É... A letra B, tá. Espero que vocês tenham entendido o motivo de ser a letra B. Tá bom? Gente, parabéns a todos vocês que ficaram até aqui. Que acompanharam as questões aí de linguagens do Enem de 2020. Guerreiros, vocês, né. Continuem estudando. Daqui a pouco a gente vai trazer aí... Pra vocês... Tá engasguei aqui. Se Deus quiser, de 2021 e dos outros Enems aí. Então, é isso, gente. Boa sorte. Bons estudos pra vocês, né. E encerramos aí... Agora, né. As questões de linguagens, né. Do Enem de 2020, Caderno Azul. Depois vamos embora aí... Pro 2021 aí... Pra ajudar vocês aí... A fazer essas questõezinhas aí... A... A... Ver as pegadinhas que tem. As maldades aí. Ficarem feras aí. Tá bom? Bom, gente. É isso. Não desistam dos estudos. Né. Eu sei que não é fácil, mas... Tentem fazer aí. Quanto mais questões vocês fizerem... Mais aptos vocês vão estar aí... Mais resilientes... Pra fazer essa provinha tão difícil... Mas que... Pode ser resolvida, sim. Com resiliência. Muita resiliência. Tá? Então é isso. Boa sorte, amores. Bons estudos pra vocês. E... Encontro vocês aí... No dia 2021. Tá bom? Então é isso. Bons estudos. Parabéns pra vocês que ficaram aí... Até o final aí... Das questões de linguagem. Lembrando que a gente tem de humanas também... E de... É... Biologia, tá? Então tá bom. Abraços a todos. Bons estudos e... Vejo vocês em breve... Nas questões de linguagens... Do Enem de 2021. Beleza? Beleza?